Essa é as meninas que os meninos gostam Tu brinca com a minha boneca que eu brinco, se dá beijota Essa é as meninas que os meninos gostam Essas é as meninas, que os meninos gostam Essas é as meninas, que os meninos gostam De brincar com a minha boneca, que eu brinca com a minha boneca Que eu brinca com a minha boneca, que eu brinca de dar beijota No Santão, 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 Santão Me encolte da beijota No Santão, Santão, Santão Me encolte da beijota Essas é as meninas, que os meninos gostam Essas é as meninas, que os meninos gostam Tu brinca com a minha boneca, tu brinca com a minha boneca Tu brinca com a minha boneca, que eu brinco de dar beijota Me sentamos, 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 sentamos Me encolte da beijota Me encolte da beijota Atenção, mulher Atenção, mulher A mulher do meu ex-marido De ciúme, ela morre de mim Destila com ele pra cima e pra baixo Achando que ela vai me oprimir Sei que a fila dele andou Mas só agora chegou a sua vez Faça a mão, aproveito do resto que eu te deixei Faça a mão, aproveito do resto que eu te deixei Faça a mão, aproveito do resto que eu te deixei Da cara dele, eu tomei nojo E pra mim você é uma idiota Pode se lambuzar com o que restou da minha sobra Minha história com ele Teve início, meio e fim Debaixo dos seus versões ele fode pensando em mim Debaixo dos seus versões ele fode pensando em mim Debaixo dos seus versões ele fode pensando em mim Parece um cão sem dono Vive aqui, vive atrás de mim Debaixo dos seus versões ele fode pensando em mim Parece um cão sem dono Vive aqui, vive atrás de mim Debaixo dos seus versões ele fode pensando em mim Atenção, mulher A mulher do meu ex-marido De ciúme, ela morre de mim Destila com ele pra cima e pra baixo